Onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e brinqueiro É meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Meu Brasil brasileiro Meu mulato prisioneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá boboleiro Que faz dançar o Brasil Do meu amor terra de nosso Senhor O Brasil pra mim Brasil Pra mim Brasil Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá boboleiro Que faz dançar o Brasil Do meu amor terra de nosso Senhor O Brasil Pra mim Brasil Pra mim Brasil Brasil A ti A ti A ti